Oiê, mais um vídeo no canal e hoje eu trouxe quem... Tcharam! Faz muito tempo que ela não aparece aqui no canal Tá bem grandinha, né? O último vídeo que ela gravou comigo foi o Chubby Bunny mesmo? Acho que não, apareceu nos vlogs de Orlando Ah, verdade! É, mas assim, gravar comigo foi o Chubby Bunny Se você ainda não assistiu esse vídeo, gente, vocês têm que assistir Eu ganhei! Claro, eu odeio, Marcia! Opa! Então, vou deixar o link aqui em cima se você ainda não assistiu e vai lá E vai lá assistir E o vídeo de hoje vai ser o quê? Experimentando Cup Noodles Tinha que ser um vídeo de comida porque a gente gosta de fazer o quê? Comei Então, a gente tava no mercado e falou Por que não gravar este vídeo maravilhoso experimentando esses sabores exóticos? Escolhemos aqui seis sabores de frentão pra provar pra vocês E o nome deste canal é? Não sabemos Não sabemos o nome desse quadro Então, se você tiver sugestões, deixa aqui embaixo nos comentários Qual é o nome deste canal... Ou... Qual é o nome deste quadro incrível Provando comidas exóticas e gostosas e estranhas e tudo Tudo que a gente tiver de comida a gente vai provar, né? Enfim, vamos lá A gente vai escolher... A gente escolheu os três sabores Bi, quer falar? Os sabores? A gente pegou esse daqui de costela com molho de churrasco Já fez isso aí? Acho que sim, vou colocar de partinho depois A gente também pegou esse aqui que é sabor curry Acho que tem alguém que fala Esse aqui é de galinha caipira picante Eu acho que esse aqui vai ser gostoso Me acho Geralmente eu uso o que mais É O que eu gosto Esse sabor... E a que sobra tradicional Esse aqui é do quê? Frango com molho teriyaki Esse também parece com o fome E o último... Que a gente acha que vai ser o pior de todos Que é sabor frutos do mar Eu adoro frutos do mar Mas não sei se vai ficar bom no macarrão Mas assim, no macarrãozinho de caixinha Deve ser horrível O que eu mais quero experimentar É o cheiro disso, é muito bom Ah, faz muito tempo que eu como isso Acho que o que eu menos tenho vontade de comer É esse leite de frutos do mar e o de curry O resto eu acho que vai ser gostoso Vou ler pra vocês o modo de preparo Você vai ferver a água A água daqui fervidinha É... Abra a tampa até a linha trajada Então você abre só até a metade dela Aqui E você vai colocar 220 ml de água fervente Até a linha interna do copo, tá? Depois feche a tampa E espere só 3 minutinhos Misture bem e aproveite Se vocês quiserem pegar a garra pra gente É verdade Se você quiser fazer no micro-ondas Também dá É só você tirar toda a tampa daí Coloca 220 ml de água Até a linha interna do copo Depois leve no micro-ondas Por 2 minutos Retire e espere 1 minuto esfriar Misture tudo e aproveite Então é super fácil Eu já percebi que a embalagem Tá bem diferente de quando eu Da última vez que eu provei Era o plástico É tipo um papel E é tipo isopor, né? Então... Tá aí porque... Dá pra ir... Pra mais tempo Quente E pra ir no micro-ondas Não queimar a mão na hora de pegar Porque o plástico... Enfim... Né? Aqui atrás tem toda a especificação Do que tem Os ingredientes E bora lá Vamos começar O cheiro é gostoso Vamos ver se é bom Acho que como ficou meio aguado É realmente aguado O gosto não deve ter pegado Tanto no macarro Eu tinha que pegar uma colher Pra gente experimentar o caldinho Não fala nada Porque eu ainda não comi É não Dá pra sentir o gosto Um gosto gostoso Não de yakisoba É, parece mais um miojo Eu provei o caldinho E parece realmente um miojo de carne Não parece um yakisoba Tá mais pra miojo de carne mesmo O macarrão não ficou duro Eu achei que ia ficar duro Por ficar só 3 minutinhos Eu vou molinho Porque foi gostoso Vai muito pra assunto Mas parece um miojo de carne Ó, esse aqui vem mais coisa Do que no yakisoba E eu acho que o yakisoba Esse aqui vem bem mais Por ser yakisoba, né? Quando você come yakisoba Ele é cheio de coisas Cheio de legumes Essas coisas tudo Então acho que Faltou ali Faltou Esse aqui que é uma magatina Eu acho que esse aqui o sabor ficou bem mais no macarrão Do que o outro Acho que porque o outro a gente colocou muita água Esse aqui é gostoso Forte, né? E é bem forte Eu ainda não comi os pedacinhos de coisa que tem dentro dele Eu vou procurar um pra mim comer Esse e o de frutos do mar São especiais sabores do Japão Só eles dois tem um simbolozinho falando isso Então acredito Que seja uma coisa que não tinha aqui E que eles trouxeram pra cá Há pouco tempo, né? Sim E é muito gostoso E aquele pedacinho é uma batatinha mesmo Deixa eu ver Ela tá lá no fundo Lá no caldinho É uma batatinha mesmo Parece uma batata doce Né? Eu quero provar o caldinho Porque esse é o macarrão de... É, porque é tipo carnes com batata É, eu acho que o caldinho vai ser forte Não tá falando que é picante Mas tem muito gosto de curry Tipo, muito gosto mesmo de curry É bem forte, mas é gostoso Eu gostei Ah, mas ele tá acabando Vamos, ó Vamos Qual a tua próxima? Costela Esse aqui eu acho que vai ser muito bom Tem os pedacinhos de carne A gente acordou Foda-se, eu vou pegar esse vídeo Esse aqui eu ponho um pouco Esse aqui eu tenho gosto de... Milho de carne Esse aqui também ficou com um pouquinho de água, né? É, um pouco de água a mais Acho que se eu tivesse mesmo Talvez eu queria com um gosto mais forte Mas mesmo assim parece milho de carne Mas é gostoso É, não é ruim Eu tô tentando achar Tem pedacinho de milho e pedacinho de carne Eu vou pegar um pedacinho de carne Opa Hum Eu tenho que trocar de câmera porque senão Não íamos conseguir Finalizar esse vídeo, vai Esse aqui é de sabor galinha Pira picante E parece ser forte, né Pela cor pelo menos É, ele tem bastante Safrão parece, né É, vamos ver se pode Pode Ela também vem com bastante coisa, né Vem Acho que todos eles vêm com alguma coisinha dentro Só que, por exemplo, o que mais veio Foi o de curry Ele vem com bastante coisa Esse também não tá com tanta água A gente colocou no risquinho O risquinho certo É bom porque daí não fica tipo um sopão, né É bem apimentadinho Mas eu gosto Mas eu achei que o curry tava mais apimentado Eu acho que foi a parte que você pegou Porque o meu tá bem apimentadinho É Porque o... Às vezes você pegou uma pimentinha, né Não sei, tá bem apimentadinho Tá gostoso Eu gosto Eu também gosto Porque eu tô com gosto do picante do curry ainda Esse aqui não tem muito o que falar Porque é de galinha caipira mesmo, né Então é tipo um miojo com pimenta É bem gostoso Eu gostei Muito bom Até agora eu tô gostando de todos Não tem nenhum que eu não tenha gostado Até porque o de akisoba e o de carne tinha o mesmo gosto quase Próximo Nós vamos para os dois últimos sabores Qual que é? Vamos deixar o... Do frutos do mar por último? Do frutos do mar por último Tá bom Fazer uma suspense Então vamos Esse daqui é o de frango com teriyaki Que eu acho que também vai ser gostoso Achei bem sem sabor Vou provar o caldinho Pra ver se é por causa da água Não, eu senti o sabor mesmo Bem fraco Não, tipo, parece que eu não gostei Parece que eu já tô sentindo o fruto do mar Não tá gostoso Tá, esse foi o que eu menos gostei Achei que não tem gosto de quase nada Tem um gostinho de galinha caipira no fundo Ah, sei lá É tipo fazer um sopão e colocar só um temperinho de galinha caipira Ah, tipo, é Não tem gosto de nada Esse é o de frango com molesteriá Foi o que eu menos gostei até agora Você uspiu? Gostei Frango com molho teriyaki Eu tô muito com fome Vamos lá Bom, e agora chegou a hora do incrível frutos do mar Ai, que medo Estou ansiosíssima pra este momento Nossa, o cheiro tá de praia É bem forte de frutos do mar Ah, que ele tenta pegar com molho Molho é Mas aparentemente aqui nem tem tanto caldinho Eu mexi e aparentemente não vi nada Espera aí Espera aí, eu vou dormir esse Vai A gente pegou um monte Tipo Vai Não é ruim Eu acho que aquele ali é pior É, eu também achei aquele pior O de Só que tem gosto de água suja Tipo, aquele é pior Mas esse aqui não é gostoso Não é ruim Lembra um pouquinho Frutos do mar Lembra quando você mergulha no mar E engole água Ai, que nojo Mais ou menos Mas é mais ou menos isso mesmo Mas não é ruim Dá pra comer É comestível Tipo, se fosse a última coisa Eu nunca comeria É, não, tô comendo Eu só queria achar mais coisas Tipo, isso aqui é um polvo? Então, eu falei Eu também acho que é Deve estar lá embaixo no caldinho Eu quero experimentar o caldinho Ah, polvo É um polvo? Não, polvo A cor do caldinho já é de água suja Mas não é ruim Não é ruim Não vai aprender não O resto é gostoso Eu quero comer o de Curry Ai, eu vou de picante Bom, gente Então, esses foram os Cup of Noodles Provando os Cup of Noodles Diferenças Que a gente acha no mercado O que eu mais gostei Foi esse aqui que eu vou comer Que é o Galinha Caipira Picante Você gostou do Curry? E o que a gente menos gostou Foi o frango com teriyaki E depois o de frutos do mar É É que assim, eles estão meio empatados Mas os frutos do mar ainda vai mais gostosinho E o Yakisoba E o Costela Eles são tipo um miojo de carne Isso Então são parecidos É isso, gente A gente vai ficar aqui comendo os nossos Cup of Noodles Ai, que legal Tá gostoso esses daqui É bom comer Então é isso Se você gostou desse vídeo Desse tipo de vídeo Experimentando coisas assim Deixa aqui embaixo nos comentários Dá um joinha nesse vídeo Pra ajudar a divulgação do canal E agora teremos vídeo de terça, quinta e sábado Aqui no canal Então fiquem ligadinhos Porque tem muito vídeo legal pra sair É isso Se você gostou Qual você gostou Qual você tem vontade de comer Comenta aqui embaixo pra mim, tá bom? Um beijo e Dá tchau Dá tchau 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 Um beijo e até o próximo vídeo Tchau Manda beijo